Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal Só tem direito a um benefício quem paga para ter direito, né? Para, no caso aí de um acidente, no caso de uma doença, ter como continuar sustentando a sua família É pra isso que você contribui todos os meses para o INSS, tá? O que significa quando um benefício está em análise? Muita gente tem dúvidas e também o cumprimento de exigência Depois que consegue solucionar o problema, quanto tempo para resolver? São fatores, são esclarecimentos importantíssimos que trazem muitas dúvidas e insegurança para todo mundo E nós vamos tirar isso aqui dentro desse vídeo, tá? Um benefício em análise é o status que indica que o seu requerimento está em avaliação no INSS Ou seja, está numa fila de espera para ser analisado Existem prazos para fazer essa análise, tá? O INSS não pode simplesmente, ah, quando eu achar conveniente nós vamos fazer a análise Não, porque aquele segurado ele está aguardando a resposta de um benefício, de uma concessão Para ele ter direito ao pagamento, para ele começar a receber, tá? Conforme a lei de processos administrativos, tá? O prazo geral para um benefício ficar em análise é 30 dias, tá? A lei ainda permite, né, infelizmente, que demore mais 30 Quer dizer, o INSS tem 30 dias, mas pode prorrogar mais 30, né? 60 dias, caso seja necessário para apresentar uma resposta desse pedido, tá? O pedido de exigência, ele pode acontecer, tá? É uma notificação informando que não foi possível concluir a análise, por exemplo, de um pedido ou de um requerimento Por falta de algum documento ou informação Ela acontece quando há falta de algum documento essencial para continuar a análise da solicitação junto ao INSS Quando o benefício está em análise, demora, tá? Os prazos de acordo judicial não cumpridos pelo INSS Eles só começam a ter validade novamente a partir do momento que você solucionar essa notificação, tá? E aonde você consegue ver se existe, por exemplo, uma falta de informação ou uma falta de documento? Dentro do portal meu INSS, que nós sempre falamos, né? Uma ferramenta essencial para todos os segurados Se você não sabe como fazer o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal É muito importante você ter essa ferramenta Não só, por exemplo, acompanhar o andamento de uma análise Mas para saber se existe um cumprimento de exigência Para você atualizar a situação cadastral, que é muito importante Porque caso o INSS entre em contato com você, você também tem prazo para dar resposta, tá? E para você o prazo não é prorrogável, tá? A partir do momento que você não deu a resposta O INSS, ele cessa o benefício, suspende o pagamento Dá vários problemas aí, podem acontecer O benefício em análise significa que o INSS está validando as informações Para responder se você tem direito ao pedido solicitado, tá? Quando você faz, por exemplo, um pedido de auxílio doença Aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria comum O INSS confere todas as documentações e os dados necessários, tá? Nessa conferência poderá acontecer alguma informação Não bater ou faltar algum documento Por isso é essencial a qualidade dos documentos também, tá pessoal? Documento rasurado, molhado, ilegível Fica muito difícil E o que que acontece? Num caso como esse, o INSS nega o benefício Muitas vezes, um documento que dá muito problema para segurados É o KINIS, tá? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais Esse cadastro, ele tem todas as suas contribuições Desde o primeiro registro que você teve em carteira Desde a primeira contribuição que você fez para o INSS, tá? Ele se encontra também dentro do portal meu INSS E tem como você ter acesso, inclusive, baixar em PDF Para fazer a conferência, se está tudo certinho, tá? Quais são os documentos que o INSS exige, né? Por exemplo, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, né? Se houver mais de uma, você deve enviar todas, tá? O tempo que o INSS demora para analisar um cumprimento de exigência Também é de 30 dias, tá? Segundo a Lei de Processos Administrativos, 9.784 de 1999 Nesses 30 dias, após o protocolo O INSS tem que negar ou conceder esse requerimento, tá? Esse prazo também é válido No caso, para pedido de revisões, tá? Para que serve o cumprimento de exigência, né? É uma solicitação formal do órgão Que está requerindo aí, por exemplo Que esse segurado, ele envie algum documento Que esteja faltando E agora, como você faz? É necessário você ir até uma agência Para levar esse documento Você tem que agendar Não, você pode enviar pelo portal meu INSS É possível Olha como essa ferramenta é importantíssima Para todo o segurado E lembrando, tá? Mesmo que você esteja com pedido, por exemplo, em análise E o INSS tem o prazo de 30 dias A partir do momento que fizer a abertura De um cumprimento de exigência Esse prazo, ele para Ele só vai voltar a correr A partir do momento que você sanar Essa falta de informação Ou a falta de documento Enquanto isso Se você não tiver acesso, por exemplo, ao portal Não tiver, por exemplo, um comunicado do INSS Esse prazo aí de 30 dias Ele fica travado Por isso que tem muitos segurados aqui no canal Que falam que estão até há mais de anos Aguardando, tá? Ah, mas está em análise há anos Sim, entre no portal meu INSS Clique lá no cumprimento de exigência No ícone Para ver se existe Alguma notificação Algo que o INSS está solicitando Porque senão o seu benefício Ele vai continuar em análise Sim Agora, depois que é dado, por exemplo O resultado do cumprimento de exigência Se ele for favorável a você O tempo para você receber É de 45 a 90 dias Para você começar a receber o seu pagamento E você vai receber uma carta de concessão No caso, né? Ou você pode acompanhar também pelo portal Através do andamento Você vai saber Se o seu cumprimento de exigência E se a sua análise Ela foi aprovada Caso também não seja Você tem acesso A informação Qual foi o motivo Dessa negativa Bom Quando você não tem Os seus direitos respeitados Dentro do INSS Nós sempre falamos A última instância que sobra É para você entrar Com uma ação judicial Na Justiça Federal Um processo judicial Ele é cansativo Ele é estressante Emocionalmente Ele abala sim o segurado Por quê? Porque é uma incógnita Você não sabe O resultado Para você, por exemplo Que está pedindo Um benefício de incapacidade Que foi negado no INSS Você tem que ter toda a documentação Para comprovar Que esse benefício Ele é seu direito Que realmente Você está impossibilitado Para exercer as suas funções Por exemplo Habituais Ou mesmo Qualquer outro tipo de função Existem aí no caso O auxílio doença Que é para uma incapacidade temporária E a aposentadoria Por invalidez Para aqueles que perderam Completamente A capacidade De exercer Qualquer tipo de função Um dos recursos Que o INSS usa também É enviar esses segurados Para a reabilitação profissional Nós temos vídeos aqui no canal Que nós falamos Sobre reabilitação profissional Esclarecemos tudo Inclusive sobre cursos também Que são oferecidos Na reabilitação Existe aí Por exemplo Muita dúvida Se é obrigado A participar do programa Sim Todo segurado Ele é obrigado A participar do programa Segundo a lei 8.213 Barra 91 Que o INSS Tem aí A garantia De convocar os segurados Tanto para Fazer uma revisão Se existe A incapacidade Do benefício Como também Enviá-los Encaminhá-los Para a reabilitação profissional Eu sei que isso Abala muita gente Tá Muita gente Se sente desconfortável Com isso Mas se caso você Se negar a participar Do programa O seu benefício Pode ser cessado E o pagamento Suspense Então é melhor Participar Porque Enquanto durar O programa de reabilitação Profissional O seu benefício Isso não pode ser cessado E o pagamento Também não Quanto tempo Dura um programa De reabilitação Ele pode demorar Um ano Pode demorar Dois anos Existem pessoas Que foram encaminhadas Para a reabilitação Profissional Através de ordem judicial E muitos Estão em análise Para vocês terem uma ideia Há mais de dois Três anos Porque Foram convocados Por um assistente social Passaram por uma entrevista Esse assistente social Avaliou Todo Histórico Desse segurado E muitos Ela mandou voltar Para casa E ficar aguardando Uma resposta Outros Já foram convocados Por exemplo Para a perícia E o perito Ele alegou Que não existia Incapacidade E deu alta Quer dizer É muito difícil É uma insegurança Muito grande Para todos segurados Então você Que está em análise Que está aguardando Resposta do INSS Não se desespere Se você está recebendo Seu pagamento Continue Quieto Porque quem tem A responsabilidade De fazer Você retornar Para o mercado De trabalho É o INSS Não é você Você paga O INSS Exatamente para isso Se você não tem Condições de ser Reabilitado Ah eu entrei Na reabilitação Com auxílio doença Com benefício De incapacidade temporária Mas o INSS Não consegue Por exemplo Me reabilitar Ele é obrigado A aposentar você Por invalidez Se você quer saber Também tudo Sobre aposentadoria Por invalidez Nós temos aqui Diversos vídeos Do canal Específico Que nós vamos esclarecer Tudo Esse canal Existe exatamente Para isso Minha gente Para esclarecer Tirar dúvidas E trazer conhecimento Quem não estiver Por exemplo Disposto A assistir Vídeos Aqui Pode ter algum Problema No INSS E acabar Ficando Sem saber Um caminho Desesperado E não encontra Uma solução Para resolver O problema Então É muito importante Meu amigo Minha amiga Que chegaram aqui Pela primeira vez No canal Sejam bem vindos Como eu acabei De falar É muito importante Todos os nossos conteúdos Porque já ajudaram Muita gente Eu tenho certeza Que você também Se estiver passando Por algum problema Você vai encontrar Uma forma aqui Com os nossos vídeos De resolver esse problema Então é muito importante Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like Aqui nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação Para você ser sempre beneficiado Colocamos conteúdos Aqui diários E pode ser Aquela informação Que vai ajudar você Resolver aquele problema De semanas Ou até de meses Que você não consegue Resolver dentro do INSS E nós vamos mostrar Para você Como fazer isso Então se inscreva No canal E ative o sininho Você não perde nada E o melhor É de graça Meu amigo e minha amiga Com sua casa Sua vida Sua família Com paz Com prosperidade Com saúde Com alegria Com muita harmonia Entre todos Todas as vezes Que eu faço As minhas orações Eu agradeço a Deus Por tudo que eu tenho Por tudo que sou E também peço Que deem em dobro A todos vocês Muita paz Muita saúde É o que eu desejo Do fundo do coração Muito obrigado Por estarem aqui Se puder Compartilhe o canal Interajam Leve essa informação Para aquelas pessoas Que estão necessitando E não sabem Que existe um canal Como esse aqui Que pode ajudá-las Eu deixo um forte abraço E até os próximos vídeos